Pode subir, só que eu... Fica batemoso, não... Então, Aine, ó, fica batemoso com a Joma. Pode subir. Tá bom. Aê! Eu preciso da tua ajuda, lá. Olha lá, hein. Compartilha lá e o pessoal assistir também. Então, por favor. Rogério. Ele tá querendo que você vá lá. Não, cara. O senhor é o senhor. O senhor Geraldo, que organiza todo o nosso evento aqui no Clube Nacional, né? Obrigado, senhor Geraldo. Não, o almoço hoje estava 100%. Não, estava 100%. Não vai faltar oportunidade. E depois, no dia 8, você tem o próximo momento. Opa! Deu para ouvir, Marcão? Claro que dá para ouvir! Estamos aí! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!